Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Silly Road Squid Royale. Por quê? Porque saiu a segunda temporada do Squid Game dentro desse joguinho maneirão. A primeira temporada foi o joguinho da Batatinha Frita 1, 2, 3 e agora lançou a segunda temporada, que é aquele joguinho lá de destacar o desenho na bolachinha e também aquele do Cabo de Guerra, mano. O mais legal desse jogo é que ele é online e muito maneirão, que é um gráfico muito massa. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora jogar pela primeira vez a segunda temporada. O legal desse jogo, mano, é que a gente precisa gastar moedinhas para jogar. E se você ganhar, você ganha moedinhas. Então o negócio, cara, é você ganhar. Se você não ganhar, você está lascado. E também dá para customizar o teu personagem, que é um negócio muito legal também. Bora lá, taxa de entrada sem moedinhas. Mano, bora lá. Vamos jogar pela primeira vez e ver como funciona esse joguinho, cara. Estou aqui com a minha skin maneirona do diabinho com a calça de presidiário. Caraca, 40 players, velho. É muito player, cara. Eu estou lascado. Bora lá, bora jogar pela primeira vez. Mano, 34 players. Favo de mel. Aquela fase lá que eu tenho que destacar docinho. Use o dedo para controlar a direção do pino para traçar o cuquê. É... beleza. E agora, mano? Ah, tá. Vai lá. Caraca, tem tempo. Tem que ser muito rápido. Será que eu tenho que ser primeiro? Será que eu tenho que acabar antes de todo mundo para ganhar? Por enquanto, está muito fácil, cara. Só que se eu fazer de lado, ele quebra o negócio. Ui, cara. Nossa, mas o tempo está acabando, mano. Vamos lá. Vamos lá, cara. Nossa, quase que eu quebrei. Vamos lá destacar o triângulo, cara. Sorte que eu peguei o triângulo, hein. O triângulo é fácil demais. Consegui. No verdinho. Agora aqui. Se eu errar, eu perco. Quase que eu errei, mano. Não! Vai! Consegui, mano. Olha, um monte de gente perdeu, cara. Um monte de gente perdeu. Falta 29 segundos e tem gente tentando até agora, hein. E eu estou aqui no meio. Vou mandar emotes de beijinhos e de óclinho para mostrar que eu mitei os caras. Mano, 14 já foram eliminados, hein. 13 segundos e vai ser todo mundo eliminado, quem não conseguiu. Esse amiguinho aqui se lascou, ó. 3, 2, 1. Pei. Eliminou todo mundo que não conseguiu, ó. Sobrou só 13, cara. De 30 e pouco, sobrou só 13. Tá. Eu sobrevivi, né? Pelo amor de Deus, cara. Consegui sobreviver. Agora é a rodada do cabo de guerra, cara. E a do cabo de guerra depende do teu grupo. Eu estou no time verde. Nossa, eu estou na frente, cara. Eu sou o que eu vou morrer primeiro. O que tem que fazer? Tem que apertar rapidão? Toque no botão verde para puxar. Evite o botão vermelho. Nossa, que difícil, cara. Que difícil, mano. Nossa, tem que ser rápido. Que legal, velho. Nossa, vamos lá, meu time. Vamos lá, meu time. Vou ganhar, cara. Nossa, mas o jogo é complicado, hein. E agora? Uh! Ah, vou ganhar, cara. Se depender de mim, a gente vai ganhar isso aqui. Puxa, puxa. Ah, tem que apertar, será? Não, eu vou perder. Nossa, cara. Que difícil. Mano, que legal esse jeitinho que eles inventaram aqui, mano. Ai, os caras vão ganhar, mano. Ai, caraca, velho. Os caras acho que estão melhor, mas... Vamos lá, vamos indo. Que difícil essa parte, hein. Tem que apertar super rápido no verde. E não pode acertar no vermelho, senão você fica dois segundos. Eu acho que eu vou perder. Ih, apertei sem querer. Vamos, cara, vamos, cara, vamos, cara. É a última vez, é a última vez. Ganhamos! Ganhamos, cara. Será que eu ganhei dois mil? Será que todo mundo da minha equipe vai ganhar dois mil? Ih, tem mais rodadas lá. Copa todo mundo, hein. Sobrou eu e mais quatro, cara. Ou eu e mais cinco. Ih, agora do Batatinha. Nossa, cara. Como que é mesmo? Morri. Não morri. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ganhei. Ganhei. Vou ganhar. Não posso morrer. Se eu chegar até o final, eu vou ganhar dois mil. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Consegui, mano. Venci, cara. Caraca. Boa demais. Vou ganhar. Duas mil moedas? Se é duas mil moedas, é muita moeda, cara. Comecei com chave de ouro vencendo e ganhei. Ganhei, cara. Caraca. Ganhei duas mil e quinhentas. Não, ganhei mais duas mil. Boa demais, moleque do céu. Mano, eu ganhei duas mil moedas e é claro que eu vou comprar umas skins madeironas com esse dinheiro, cara. Você tem um a ganhar, desbloquear. Nossa, mas é dois mil. É o número 199. Dois mil, cara. É muito caro. Os mais massas têm que pagar, cara. Que chato isso. Olha isso. Nossa, oito mil. Cara, que caro, velho. Nossa, eu vou comprar uma skin dessa. Eu vou comprar uma dessas skins caras aqui, velho. Eu quero saber. Deixa eu ver todas. Caraca, velho. Sabe qual que eu vou comprar? Essa daqui eu não quero nem saber. Comprei uma skin de mergulhador, mano. Olha que massa, velho. Bora voltar. Bora jogar. Eu dei muita sorte em ganhar, cara. É difícil demais ganhar, mas vamos tentar de novo. Vamos lá. A primeira partida eu ganhei. A segunda eu quero só ver, cara. Essa daqui é fácil. Todo mundo ganha essa, né? Vamos lá. Vamos tentar conseguir imprimir. E de novo esse, que fácil. Vamos lá. É fácil, cara. Esse daqui é super fácil. Ó, mas se eu desviar pro lado, ó. Ó. Ele perde, cara. Ele perde, velho. Eu tenho que ficar bem no meio. E se eu passar em cima do triângulo que eu nem vou tentar, ele quebra. Rapidinho. Tempo recorde. Já quatro já foram eliminados. O mais difícil é o batatinha frita também. Eu acho que é mais difícil. Mas, mano, o da corda é muito complicado, velho. É, você depende do teu time. Você tem que apertar super rápido e ainda depende do teu time. Boa demais. Terminei em 45 segundos. Agora eu tô aqui, ó. Vou azuclinar todo mundo. Esse é binguinho aqui. Um, dois, três. E aí? E aí, binguinho? E aí? Ah! Azucrinei ele e ele foi eliminado. Tô com uma skin super rara. A skin da boia, cara. Os caras vão ter medo de mim com essa skin maneirona. O problema agora é a corda. Cara, a corda a gente tem que ir apertando rapidão com os dedos aqui no verdinho. E se você apertar no vermelho, você fica dois, três segundos sem poder apertar. E nisso o outro time vai passando, né? Vamos lá. Agora demorado exige muita concentração. Então eu vou falar menos e jogar mais. Deixa o like e se inscreva no canal. Tô no verde de novo, hein? Nossa, tem cinco do meu lado e seis do outro. Perdemos, velho. Eu acho que dessa vez a gente perdeu, mas beleza. Aqui o começo é fácil. Depois vai ficando super difícil, cara. Eu não sei se tem que bater dos dois lados ou só de um. Eu acho que é dos dois, né? Eu acho que é dos dois, mas beleza. Vamos lá. O problema é que os caras têm um a mais, né? Mas eu sou super rápido, cara. Eu sou super rápido, cara. Se você depender de mim, a gente vai ganhar esse negócio aqui, cara. Velocidade, hein? Ó, ó. Melhoramos, melhoramos. Foi lá. Se depender de mim, a gente vai ganhar esse negócio aqui, cara. Velocidade. Eu não sei quem tá jogando do outro lado, não. Mas se depender de mim, o Abush aqui do clã B vai ganhar. É velocidade. Tamo ganhando, cara. Eles vão cair. Ih, apertei igual um besta. Vai, 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 vai. Não posso apertar, cara. Apertei igual um besta. Cara, tô... Ai, que difícil. Vai, vai, vai. Consegui. Vão cair, vão cair, vão cair, vão cair. Cai, 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 cai. Não, melhoraram. E os caras não tão desistindo, hein, velho. Os caras não desistem nunca, cara. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Vamos lá. A gente tem que sair dessa, cara. Eu acho que a gente vai ganhar. Quase que eu apertei, mano. Ganhamos. Ganhamos de novo. Boa demais. Time verde. Eu com a boia, velho. Ganhamos. Agora é a hora principal. A hora da Batatinha Frita 2-3. Então, antes de eu continuar, comente em vários comentários. Abute Skin Rara. Abute Skin Rara, porque eu tô de Skin Rara e vou vencer. Abute Skin Rara é a nossa palavra secreta. Tem 1 e mais 4 só. A chance é grande. A chance de vencer é muito grande. Fui. Perdi. Não perdi. Sorte demais, velho. Espera ela cantar. Perdi. Não perdi. Calma, agora ela pode virar e voltar. Perderam. Vou ganhar. De novo, mano. Não tem o que ganhar de mim, velho. Ah, eu vou ganhar. Boa demais. Segunda vitória seguida. Eu não tô conseguindo lidar, velho. Agora eu vou comprar um chapéuzinho diferenciado, cara. Vou comprar um chapéuzinho diferenciado, mano. Cara, eu vou ficar com esse cabelão aqui. Achei legal. Achei legal demais. Olha que massa esse cabelão, hein, mano. Mas, galera, é o seguinte, cara. Vou deixar essa segunda gameplay para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu continue e jogue com essa skin rara, agora de cabelão maneirão, deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas, muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!